Está a humanidade à beira da autodestruição? A segurança para o nosso futuro? Através dos séculos, nossa Santa Mãe repetidamente tem desempenhado um papel crucial na reconciliação da humanidade. Repetidas vezes o curso da história tem mudado pela sua mediação sem precedentes como a Mãe de Misericórdia. O século XX não é uma exceção, com mais de 300 aparições ocorrendo supostamente pelo mundo todo. No século XX, ela vem armada com um plano de paz para o mundo, começando com Fátima, Portugal. Fátima, Portugal Um dos lugares mais significativos de aparições da Santíssima Virgem Maria Tem sido foco de muitas conversões e curas extraordinárias no decorrer do século XX A história começa na primavera de 1916. Três vezes o Anjo do Paz, São Miguel Arcanjo, também conhecido como o Anjo do Portugal, apareceu a três crianças antes das aparições de Nossa Senhora. Na primeira visita, o Anjo trouxe a Santa Comunhão às crianças pessoalmente, dizendo-lhes que Jesus está presente em todos os tabernáculos do mundo. No decorrer do ano seguinte, 1917, começando em 13 de maio, Nossa Senhora apareceu às crianças seis vezes, pedindo-lhes que fossem ao campo das ovelhas no dia 13 de cada mês até outubro. Luzia dos Santos, de dez anos, a mais velha das três, juntamente com seus primos Jacinta Marto, de sete anos, e Francisco Marto, de nove anos, presenciaram as aparições. Foi no dia 13 de julho de 1917, que a Nossa Senhora fez uma advertência profética e solene ao mundo. Ela pediu a consagração da Rússia ao seu coração imaculado. Se os meus desejos forem realizados, a Rússia se converterá e haverá paz. Se isso não acontecer, então a Rússia espalhará seus erros pelo mundo todo, criando novas guerras e perseguições da Igreja. Os bons serão martirizados e o Santo Padre terá que sofrer muito. Certas nações serão aniquiladas, mas, no final, meu coração imaculado triunfará. A Rússia será consagrada a mim pelo Santo Padre e se converterá e o mundo desfrutará de um período de paz. Nossa Santa Mãe prometeu que um milagre aconteceria às 12 horas do dia 15 de outubro de 1917. Aproximadamente 70 mil pessoas ensopadas pela chuva se congregaram no pasto das ovelhas. Tal e como foi prometido, um grande milagre solar aconteceu. O sol, como uma bola de fogo, parecia estar caindo sobre a terra, aterrorizando a multidão. Muitos acharam que iam morrer. Depois de 12 minutos, o sol voltou à sua posição normal. O chão lamacento e molhado e a roupa da multidão secaram instantaneamente. O fenômeno do sol foi um sinal de grande magnitude dado por Deus e confirmou a seriedade das mensagens dadas por Nossa Senhora em Fátima. Luzia, que com o decorrer do tempo viria a se tornar freira carmelita, explicou depois que o rosário e o escapulário são inseparáveis. Nossa Senhora deseja que todos usem o escapulário e rezem o rosário diariamente. Fátima foi o primeiro lugar de aparições aprovado pela Igreja Católica no século XX. Quais foram as mensagens que a Nossa Senhora deu às crianças e ao mundo naquela oportunidade? Existem quatro pontos de grande significado nas mensagens. Primeiro, a obrigação diária, viver em castidade de acordo com o estado civil de cada um. Segundo, oração, principalmente rezar o rosário. Terceiro, reparação eucarística, comunhões reparadoras durante os cinco primeiros sábados de cinco meses consecutivos. Quarto, consagração ao coração imaculado de Maria e o uso do escapulário de cor marrom. Com uma urgência sempre crescente, Nossa Senhora tem vindo de novo a outros lugares repetindo a mesma mensagem. Entre os anos de 1917 e 1932, o mundo estava em tumulto. Em Fátima, as advertências haviam sido dadas e agora, outra vez, Nossa Senhora elegeu favorecer ao mundo com sua presença, manifestando-se em Boren, Bélgica. Conhecida como a Virgem do Coração Dourado, Nossa Senhora apareceu 35 vezes entre 29 de novembro de 1932 e 3 de janeiro de 1933. Cinco crianças viram a Virgem neste período de tempo, no qual a mensagem de Fátima com relação à oração, o sacrifício e a devoção ao coração imaculado foi enfatizada. Como mediadora de todas as graças, Nossa Senhora prometeu converter os pecadores. Também pediu especificamente que uma capela fosse erigida aos peregrinos. Boren foi o segundo lugar de aparições a ser aprovado neste século. Foi em Boren que a Nossa Senhora nos lembrou do seu reinado no céu, como rainha, como nossa mãe misericordiosa. Pouco tempo depois de terminadas as aparições em Boren, Nossa Senhora apareceu de novo na Bélgica. Desta vez, em Bano. Nossa Senhora se proclamou como a Virgem dos Pobres, a Mariette Becco, quando se aproximava o seu décimo segundo aniversário. Mariette presenciou oito aparições, começando em 1933. Numa das aparições, Nossa Senhora guiou até um pequeno manancial que corria à beira do bosque. Nossa Senhora declarou este pequeno manancial de água reservado para todas as nações, para aliviar os doentes. Muitas, muitas curas documentadas têm acontecido com estas águas com o passar dos anos. Na verdade, um manancial para todas as nações. Em 1949, o Bispo de Liege declarou as narrativas das aparições dignas de crédito. Isto marcou a aprovação da terceira aparição no século XX. Nossa Senhora veio a Bano para nos lembrar outra vez que, no plano de Deus, ela é a conexão essencial com Jesus. Em meio da depressão econômica, da guerra e da destruição atômica, Nossa Senhora continua com o seu compromisso de salvar seus filhos. Ela tem aparecido pelo mundo todo frequentemente, proclamando-se sob vários títulos e nomes, instando aos seus filhos a oração e ao arrependimento. Nos anos 60, o mundo estava em transição. Drogas, assassinatos, guerra e erosão dos valores familiares, enchiam as manchetes dos jornais pelo mundo todo. Os anos 60 estavam cheios de confusão. Embora, em 1961, a Mãe de Deus nos tenha advertido de programas iminentes. O lugar, Garabandal, Espanha. No dia 18 de junho de 1961, um anjo apareceu a quatro meninas, Contita Gonçalves, de 12 anos, Jacinta Gonçalves, de 12 anos, Mari Cruz Gonçalves, de 11 anos, e Mari Loli Masson, de 12 anos, enquanto brincavam numa senda, nas belas colinas de Garabandal, no norte da Espanha. O anjo apareceu oito vezes nos 12 dias seguintes, E no dia 24 de junho de 1961, Apareceu com um estandarte aos seus pés, Contendo uma mensagem que as meninas não conseguiram entender. O anjo falou com as meninas pela primeira vez, No dia 1º de julho de 1961, Dizendo-lhes que a Nossa Senhora do Monte Carmelo, Apareceria no dia seguinte. Tal e como prometido, Nossa Senhora apareceu no dia 2 de julho, Escoltada por dois anjos. Um deles era São Miguel. No dia 4 de julho, apareceu de novo, Para explicar a mensagem do estandarte que São Miguel lhes tinha mostrado. Pediu-lhes para não revelar esta mensagem, Até o dia 18 de outubro. Como havia sido dito, A mensagem foi comunicada à multidão, Reunida em outubro de 1961. Vocês devem fazer muitos sacrifícios, Muita penitência, Revisitar o Santíssimo Sacramento com maior frequência, Mas, principalmente, devem levar uma vida santa, Senão, um castigo lhes acontecerá. O cálice já está se enchendo. Um grande castigo cairá sobre vocês, Senão, um idário indevido. Mais de 2 mil aparições aconteceram em Garabandal, Entre 1961 e 1965. Estas aparições incluíram também Muitas manifestações físicas e espirituais. Todas as aparições eram anunciadas às meninas, Com antecipação por três chamadas interiores, Que elas descrevem como três gozos. O primeiro era leve, O segundo mais intenso, E o terceiro era tão forte, Que tinham que correr muito depressa, Até o lugar onde sabiam que a Nossa Senhora lhes estava esperando. Mesmo correndo de diferentes lugares do povoado, Elas chegavam a um lugar assinalado ao mesmo tempo. Em seguida, caíam de joelhos no estado de êxtase, O qual podia durar vários minutos, Ou várias horas. As aparições não ocorriam sempre simultaneamente. As aparições foram acompanhadas De muitos outros fenômenos sobrenaturais, Que eram contraditórios às leis naturais, Como levitação, Quedas estáticas, Que deixavam as meninas em posições como estátuas, Belamente esculpidas. As quais, nem quatro doutores juntos, Podiam mover. No entanto, As meninas podiam levantar umas às outras, Tão facilmente, Como se estivessem uma pena, Para poderem dar um beijo de despedida à Mãe Santa. Podiam ser vistas caminhando para frente ou para trás, Em terreno pedregoso, Com a cabeça inclinada para trás, E os olhos voltados para o céu. Em dias em que não havia sacerdote no povoado, São Miguel Arcanjo dava às meninas a santa comunhão, A qual era visível somente para elas. Em julho de 1962, Deu-se um fenômeno de grande importância Entre Conchita e o arcanjo São Miguel. Este milagre tinha sido profetizado Duas semanas antes de acontecer. Conchita recebeu do arcanjo Uma óssea visível na língua, Em presença de uma grande multidão. Este milagre foi escolhido para chamar a atenção A realidade da presença verdadeira De Nosso Senhor na Eucaristia. ...com os corações sinceros, Ele os perdoará. Eu, a sua mãe, Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, Me espesso, Que corrigem as suas vidas. Me amo tanto, E não quero a condenação de vocês. Orem para pedir com sinceridade, E consideremos os seus pedidos. Devem fazer mais sacrifícios. Pensem e lembrem da paixão de Jesus. A vidente Jacinta Gonçalves, De Moine Han, Nos participa, A sua interpretação das mensagens. Na minha vida pessoal, As mensagens têm aumentado a minha fé. Têm me ajudado a rezar o rosário, E também na minha vida familiar. As aparições ajudaram a aumentar a espiritualidade, E a fé das pessoas do povoado. Nossa Senhora não veio somente para as pessoas da aldeia de Garabandal. Ela veio para o mundo todo, Para toda a humanidade. Os elementos básicos de Garabandal, São a eucaristia e o sacerdócio. A Santa Mãe enfatizou o significado do rosário, A necessidade de orar pelos sacerdotes, E sobretudo, A obediência à igreja. Garabandal também profetiza, Quatro acontecimentos sobrenaturais, Que se darão no futuro. Primeiro, Uma advertência celestial de magnitude mundial. O segundo evento sobrenatural que acontecerá, Será o grande milagre. Contita sabe a data do grande milagre, E a anunciará oito dias antes de que aconteça. Todos no povoado e nas montanhas circunvizinhas, O verão. Os doentes serão curados, E os descrentes se converterão. O terceiro sinal sobrenatural, Será visível permanentemente, E ficará nos pinheiros, Até o final dos tempos. Será possível fotografar, E televisar este sinal, Mas ninguém poderá tocá-lo. O quarto e último acontecimento, Será um grande castigo, Condicionado a resposta ao chamado, A conversão e penitência de Nossa Senhora. O ambiente das aparições em Garabandal, Era de amor maternal. Maria se revelou como uma mãe meiga e amorosa. Ela desejava claramente, Que todos nós, Soubéssemos que somos os seus filhos. Prometeu premiar a todos, Embora tenha dito que a obediência à igreja, Deve ir sempre em primeiro lugar, Porque isto, Dá maior honra e glória a Deus. Uma nova investigação de Garabandal, Foi iniciada novamente em 1986, Encomendada pelo Bispo de Alval, De Santander. Muitas pessoas no mundo todo, Esperam os resultados desta nova comissão, E aceitam antecipadamente, A decisão final da igreja. Na história das aparições marianas, Nossa Senhora se comunica diretamente, Como umas poucas pessoas eleitas, Muito frequentemente crianças. Entretanto, Não é necessário para ela, Falar diretamente em cada aparição. Também se comunica através da sua própria presença, Uma presença de silêncio. Na véspera do dia 2 de abril de 1968, Nossa Senhora apareceu com uma luz radiante, Na igreja ortodoxa Copta de Santa Maria. A igreja está situada em Zaitum, Em bairro de Cairo, Egito. Segundo uma lenda e crença popular, José e Maria passaram por Zaitum, Quando estavam fugindo da perseguição de Heróis. Nossa Senhora era vista movendo-se entre as cúpulas da igreja, Segurando frequentemente um romo de oliveira, E às vezes uma cruz. Outras vezes, Se inclinava diante da cruz, Ou dava a bênção à multidão. Pessoas de diferentes classes sociais, Empregos e religiões, A viram em diferentes formas e posições. Sua aparição foi sempre pública, E presenciada por toda a multidão presente, Crentes e descrentes. Até a nossa empregada ia conosco. Ela é camponesa e não entende nada de cristianismo. Ela pulava porque havia, E como se a gente não se coubesse de alegria. Não é uma coisa assim, Pois é muito comovente. O corpo inteiro fica diferente, E a gente não sabe se está chorando, E gritando, Não sabe o que fazer. E a garota começou a... Vocês sabem, Tinha 17, 18 anos. E perguntamos a ela, Talvez nós estivéssemos vendo mal. E lhe perguntamos, O que é que você está vendo? E ela disse que via uma mulher. Ela não conhecia a auréola. E disse, Com uma coroa cheia de lâmpadas elétricas. Porque era ignorante. A via nós como dentro de uma moldura. Como num quadro. De pé. De copo inteiro. Com luz florescente. Era perfeita. Em muitas oportunidades, Se conta a vela visto aparecendo De muitas maneiras diferentes, E circundada por uma infinidade de cores. As aparições também foram acompanhadas De milagres de cura, Que têm sido verificados e documentados Por uma comissão de doutores, Professores e cientistas. No dia 5 de maio de 1968, A igreja copta expediu uma declaração Através do escritório do patriarca Eroa de Sexto, Declarando que a Santíssima Virgem Maria Tinha aparecido várias vezes Na igreja ortodoxa copta, Que leva o seu nome em Zeitung, Cairo. As aparições continuaram por mais de dois anos, Acontecendo duas a três vezes por semana, E mais frequentemente em dias ou vésperas de festa. As visitas duravam desde uns poucos minutos, Até oito horas. As multidões cresceram até formar 250 mil pessoas, Entre as testemunhas, Entre as testemunhas, Haviam ortodoxos, católicos, protestantes, Muçulmanos, judeus e pessoas não religiosas De todos os estilos de vida. A doutora Venise Kaleu, Testemunha ocular das aparições, Expressa sua ratificação dos sucessos. Bem, eu sou uma doutora, E acredito no que tenho visto em Zeitung. Não posso explicar do ponto de vista médico, Ou científico. Houve um grande número de curas, E conversões de coração. Algumas vezes se relatou, Que luminosas pombas brancas, Ou douradas, Voavam ao redor da figura de Nossa Senhora, À noite, Voando a grandes altitudes, A seguir desaparecendo repentinamente. Com certeza, Este é um fenômeno raro, Já que as pombas não costumam voar à noite. As pombas apareciam antes, Durante e depois das aparições de Nossa Senhora. Outro fenômeno associado com as aparições de Zeitung, Era a presença de fumaça com cheiro de incenso, Descrito por um bispo, Como uma fragrância tão grandiosa, Como se estivesse vindo de um milhão de incensários. Embora nenhuma palavra tenha sido dita em Zeitung, A Senhora comunicou uma serena mensagem aos seus filhos. O silêncio de Nossa Senhora, Representava sua amorosa preocupação pelos seus filhos, Cristãos e não cristãos. Os frutos dão testemunho da sua poderosa presença. O chamado de Nossa Senhora é para todos, Sem considerar raças, cor ou credos. Desde o Oriente Médio ao Extremo Oriente, Da cúpula de uma igreja até uma estátua de madeira no interior de uma pequena capela em Akita, no Japão, Nossa Senhora usa de simplicidade ao fazer a sua mensagem e a sua presença conhecida a todos. Em 1973, Num convento católico, num pequeno casario, nos arredores da cidade de Akita, Japão, A irmã Agnes Sasagawa, na capela japonesa das servas da Eucaristia, Experimentou o primeiro de muitos acontecimentos sobrenaturais. No mês de junho de 1973, Quando a irmã Agnes abriu o tabernáculo para a adoração, Uma luz muito forte saiu de dentro dele, Enchendo a capela. Isto aconteceu por três dias consecutivos, E durante a festa de Corpus Christi. Numa dessas oportunidades, Viu também anjos adorando a Sagrada Eucaristia, Num semicírculo ao redor do altar. Na véspera da festa do Sagrado Coração, Em junho de 1973, O anjo da guarda da irmã Sasagawa, Apareceu quando ela estava doente no hospital. Estando ali, O anjo lhe ensinou a oração de Fátima, Para ser dita após cada mistério do rosário. Ó meu Jesus, Perdoai os nossos pecados, Livrai-nos do fogo do inferno, Levai todas as almas para o céu, Especialmente aquelas que mais precisam da tua misericórdia. Esta oração era virtualmente desconhecida no Japão, No início dos anos 70. Na mesma oportunidade da aparição do anjo da guarda, Uma ferida em forma de cruz, Apareceu na mão esquerda da irmã Sasagawa, E começou a sangrar. No dia 6 de julho de 1973, Uma oração eucarística, Escrita pelo bispo João Ito, Agora não exercendo as funções de bispo da diocese de Niagata, Era recitada na capela pela irmã Sasagawa, E Nossa Senhora acrescentou a palavra verdadeira ao texto. Esta oração eucarística significa a importância da verdadeira presença de Jesus na Eucaristia. Mais tarde, No mesmo dia, Uma ferida sangrando apareceu na mão direita da estátua de Nossa Senhora na capela. O anjo da guarda da irmã lhe disse, Que o jorrar do sangue, É significativo para a conversão dos pecadores, E a reparação dos pecados. No dia 23 de setembro de 1973, A estátua começou a suar do rosto aos pés, Os dois olhos cheios de lágrima que corriam pelo seu rosto. Uma fragrância doce enchia a capela. Isto ocorreu muitas vezes na presença de outras pessoas, Incluindo o bispo João Ito, Que fez analisar as lágrimas na melhor universidade do Japão. A análise provou que eram lágrimas humanas. A estátua chorou 101 vezes no total. Kijito Fujimoto, Testemunha ocular dos acontecimentos, Descreve a experiência. Vi lágrimas saindo da estátua da Santa Mãe, Escorrendo-lhe pela face até o globo na base. Até provei as lágrimas que eram muito salgadas. Me fizeram pensar que a abençoada mãe devia ter uma mensagem especial para mim e para os outros, Porque quando uma mãe humana derrama lágrimas diante dos seus filhos, É porque existe um motivo muito sério. Foi assim que pensei que quando a mãe celeste derrama suas lágrimas através da sua estátua, Deve ser porque tem uma mensagem urgente para todos nós. De acordo com a irmã Sasagawa, A abençoada virgem quer reunir as almas compassivas que podem agradar a Deus com os seus sofrimentos. Isto é exatamente o que a Nossa Senhora quer aqui em Akita. Devem-se arrepender, Começar a orar a Deus com corações bons e puros. Convertam-se a Deus, Entreguem-lhe as suas vidas. É importante converter-se e conhecer a misericórdia de Deus. Ele quer que mudemos as nossas vidas. O mundo está tão cheio de corrupção e egoísmo. Deus nos ama profundamente. Está tentando nos salvar dos castigos através das mensagens de Nossa Senhora. Somente com a oração se conseguirá a propagação das mensagens. No dia 13 de outubro de 1973, A irmã Sasagawa recebeu uma mensagem de extrema gravidade para o mundo. Os castigos não terão precedente no tempo. Serão piores que o dilúvio. Fogo cairá do céu. Como resultado desta calamidade, Grande parte da humanidade será aniquilada. Se as pessoas não se arrependerem, isto acontecerá. Mutsuo Fukushima, repórter da agência de notícias de Kyoto, Japão, Compartilha a sua percepção nas mensagens. A mensagem em Akita é uma mensagem de amor divino, Porque Deus ama os seres humanos tão profundamente Que tinha que dar este aviso Em mensagens de arrependimento e oração Para todos os seres humanos aqui em Akita. Depois de 11 anos de investigação, O bispo João Ito, Naqueles dias ordinário da diocese de Niigata, Declarou oficialmente a origem sobrenatural dos acontecimentos Relacionados com a estátua E as mensagens comunicadas à irmã Sasagawa. Acredito que a terceira mensagem de Akita Tenha uma profunda relação com Fátima. Mesmo depois que a Santíssima Virgem Deu a mensagem em Fátima, As pessoas não se arrependeram. E Nossa Senhora teve que repetir E reviver a memória de Fátima outra vez. Orem pelo Papa, Pelos bispos e sacerdotes com o Rosário. A ação do demônio se infiltrará Até dentro da própria igreja. Ao ponto que se verão cardeais contra cardeais. Bispos estarão contra bispos. Os sacerdotes que me veneram Serão depreciados E atacados pelos seus irmãos. Igrejas e altares serão destruídos. Dentro da igreja Haverá muitas pessoas que farão pactos. E o demônio forçará muitos sacerdotes E religiosos consagrados A deixar o serviço de Deus. O demônio se conservará Especialmente nas almas dedicadas a Deus. O pensamento da perda De tantas almas É o motivo da minha tristeza. Um dos lugares menos conhecidos Da aparição de Nossa Senhora Embora tenha sido aprovado no século XX É Betânia, na Venezuela. Situada numa pequena fazenda No povoado de Cuá No estado de Miranda, Venezuela Betânia não é como muitos Supostos lugares de aparições Onde somente umas poucas pessoas escolhidas Vêem a Virgem Maria. Muito mais do que duas mil pessoas Afirmam ter visto a Nossa Senhora. Ela aparece repentinamente Banhada em luz Acompanhada por um doce perfume De rosas E outros fenômenos As pessoas vivem a aparição Sem experimentar transe Ou êxtase A Virgem não aparece De uma maneira consistente Várias testemunhas afirmam Que ela se parece Com a Nossa Senhora de Lourdes Com um manto azul Outros acham Na parecida Com a imagem da medalha milagrosa Nossa Senhora do Monte Carmelo Ou Nossa Senhora das Lourdes Maria Esperança Bianchini Mãe de cinco filhos E estigmatizada Foi a primeira pessoa A ver a Nossa Senhora Em Betânia No dia 25 de março De 1976 Ela tem experimentado Aparições privadas Da Virgem E dos Santos No transcorrer De toda a sua vida Maria é a vidente principal Que recebe mensagens E a Nossa Senhora Continua aparecendo-lhe Frequentemente Com o nome de Reconciliadora De nações e pessoas Chegou a hora Do homem acordar Nesses tempos De grandes calamidades Para o mundo A aparição Da minha mãe É um chamado A todos os seres humanos Para reconciliar A todas as nações Foi no dia 25 de março De 1984 Que as aparições Mudaram dramaticamente De privadas Para públicas Nossa Senhora Se manifestou Sete vezes Nesse mesmo dia Durando cada uma De suas manifestações De dez A quinze minutos Supostamente Cento e oito Pessoas Viram a Nossa Senhora Como uma pessoa Tridimensional Parecida com A Nossa Senhora De Lourdes Com um cinto azul E irradiando Uma grande luz A última aparição Nesse dia Durou trinta minutos Os acontecimentos Dessa tarde Foram documentados E submetidos Ao bispo local No dia 21 de novembro De 1987 O Monsenhor Pio Belo Ricardo Bispo de Los Teques Depois de uma Terceira investigação Expediu Uma carta pastoral Aprovando as aparições E fazendo deste O quarto lugar De aparições Aprovado no século XX As aparições Aqui em Betânia Têm sido aprovadas Na sua autenticidade Minha declaração É de que estas aparições São autênticas Sobrenaturais E que são De origem divina O bispo Ricardo Continua reunindo Testemunhos individuais Aqui em Betânia As mensagens De Nossa Senhora São significativas Representam Um chamado A restauração E uma penetração Mais profunda Da fé católica Um chamado A orar pela igreja Pelos sacerdotes Pela conversão Dos pecadores E pela paz do mundo Um incentivo A recepção Dos sacramentos Com maior frequência É um chamado A solidariedade Respondendo a caridade E questões De justiça social Especialmente Com os mais pobres E necessitados Tem-se reportado De maneira não oficial Que Nossa Senhora Continua aparecendo Às multidões Cada final de semana Em festas litúrgicas Quantidades imensas De peregrinos Viajam até Betânia Muitos vêm De diferentes partes Do mundo As pessoas Tomam água Da cascata E oram Por conversão E cura Os frutos Das aparições São positivos Muitas curas Documentadas E conversões Aconteceram Esta é a primeira vez Que venho Até Betânia E vim para agradecer A Nossa Senhora Por um milagre Que recebi Estava muda E parcialmente Paralisada Uma amiga Me trouxe A água da cascata E me pediu Para bebê-la Em uma hora Estava completamente Curada Agora amo A Nossa Senhora Muito mais E tenho vindo aqui Para agradecer-lhe A presença De Nossa Senhora Em Betânia Transmite ao mundo Uma mensagem De reconciliação Entre as pessoas E as nações Será que estamos Dispostos A reconciliar As nossas diferenças O padre René Laurentin Autor mariano E teólogo Conhecido Nos participa Sua perspectiva Das aparições Marianas À luz Das condições Mundiais Acho que o mundo Está em mal estado E as aparições Parecem ser Uma chamada De atenção A isso Temos que prestar A atenção Porque o mundo Está se destruindo Trata-se De autodestruição Esta é a mensagem De Medjugorje E de outras aparições É sério É muito sério Por que tem aumentado Tanto as aparições Marianas Na última parte Deste século As aparições De Maria Testemunham A sua presença Ativa Na vida Da igreja Está manifestando Seu amor maternal Mostrando-nos O caminho Para a salvação Através Do seu filho Jesus É em Medjugorje Bosnia-Herzegovina Anteriormente Iugoslávia Onde na última parte Do século XX Nossa Senhora Continua atraindo A todos aqueles Que seriamente Escutam As suas mensagens Desde a primitiva Aldeia croata Vem um chamado Crítico ao mundo Moderno Comunicado pela Mãe de Deus Com o nome De Rainha da Paz Começando no dia 24 de junho De 1981 Seis jovens Croatas Da paróquia De São Tiago Em Medjugorje Nome que significa Entre as Montanhas Tiveram aparições Da Santíssima Virgem Maria Conhecido como Agospa Os seis Videntes são Vitska Ivankovic Mirjana Dragiçovich Soldo Maria Pavlovich Ivan Dragiçovich Ivanka Ivankovic Elez E Jakov Kov Eles Eles Vem a Santíssima Virgem Como uma pessoa Tridimensional Ao entrar no estado De êxtase Perdendo toda a noção De tempo e espaço Médicos e investigadores Científicos de Milão Itália E da Universidade Francesa de Montpellier Têm realizado Têm realizado experimentos científicos Documentando a autenticidade Desses estados de êxtase O que é que constitui A essência das mensagens De Nossa Senhora em Medjugorje Seis temas podem ser vistos como base no conteúdo destas mensagens Fé Oração Jejum Penitência Conversão E paz A Nossa Senhora Rainha da Paz Diz consistentemente Que temos que orar 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 Orem sem parar Orem em meio das provas Orem pela conversão Orem em comunidade E orem para desarmar os esforços de Satanás A Vidente Vitska Ivankovic Confirma a insistência de Nossa Senhora Ao pedir a oração do coração Ela tem nos pedido Que recemos o Rosário completo As quinze dezenas Não somente o terço Que as famílias Reçam unidas A cada noite Pela conversão Dos pecadores A Nossa Senhora Diz que a Miss Diária É um presente Especial Para este dia E que cada vez Que estamos Na adoração Eucarística Diante do Seu Filho Jesus Ela também Está presente A Gospa Nossa Senhora Rainha da Paz Implora ao mundo Que se ore pela paz mundial A paz Só pode ser obtida Através da oração E conversão interior Do coração Continuamente Nos chama A mudar Os nossos corações Afastar-nos Do pecado E de Satanás E a entregar Por completo As nossas vidas A Jesus Cristo A Mãe Santa Também tem especificado A necessidade Da confissão mensal Como um meio De conversão Essencial O jejum Também é parte integral Da mensagem De Medigória O jejum É um meio De conversão Potente Meus queridos Filhos O mundo Tem esquecido Do valor Da oração E do jejum Com oração E jejum As guerras Podem ser detidas E podem Se suspender As leis naturais A melhor maneira De fazer jejum É com pão E água Os frutos De Medigória São abundantes De diferentes Partes do mundo Pessoas De todas As religiões E de diversos Tipos de vida Visitam o lugar Para experimentar Este oásis De paz Sou cientista E professor De medicina De uma universidade Tenho tido Algumas experiências Especiais Aqui em Medigória É minha primeira visita E tenho visto Certos sinais De que a ciência Não consegue explicar Não tenho dúvidas De que ela está Aparecendo aqui E não duvido Que os sinais físicos Que muitas pessoas Têm visto São manifestações E um esforço Para guiar Aqueles Cujas dúvidas Interferem Continuamente Nossa Senhora Rainha da Paz Nos adverte De castigos mundiais Estes castigos Podem ser evitados Com a oração Jejum Fé E conversão Todos os videntes Receberão Dez segredos Que contenham Informação Relacionada Aos castigos Nossa Senhora Prometeu Deixar um sinal Visível No Monte Podburda Melhor conhecido Como o Monte Das Aparições Este sinal Será um testemunho E fonte De conversão Para o mundo Embora Se tenha dado Muita ênfase Nas mensagens De castigos O centro Da mensagem De Medigória Não é de desastre Eminente E sim De paz real Esperança E misericórdia Para o mundo A Mãe Santa Nos garante Que ainda não é muito tarde Para a conversão O futuro de vocês Depende da sua conversão A Mãe Santa A Mãe Santa Desde as montanhas De Bosnia E Herzegovina Até a selva Do continente Africano Jesus envia Sua mãe Com uma mensagem Para a humanidade A mensagem A mensagem De Nossa Senhora Em Kiberro Ruanda É urgente Conhecida como A mãe do verbo Nossa Senhora Tem feito repetidas Súplicas A humanidade Desde novembro A Mãe Santa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor me ensinou o valor do sofrimento unido com sua dor para oferecer pela salvação do mundo Jesus me disse que devemos mudar as nossas vidas e não pecar orar preparando-nos para a nossa própria morte e para o fim do mundo devemos nos preparar enquanto há tempo Aqueles que fizerem o bem irão para o céu. Se fizerem o mal, eles mesmos se condenarão sem esperança de apelo. Não desperdicem o tempo, façam o bem e orem. Não há muito tempo, Jesus virá. Hoje, Emmanuel evangeliza por toda a África, proclamando as mensagens de Jesus e de Maria a crentes e descrentes. Os frutos das aparições são significativos, com um aumento de vocações e um crescimento do fervor espiritual nas pessoas em Ruanda. Como resultado das aparições, o país tem sido consagrado oficialmente a Jesus e a Maria. Será que estamos escutando estas mensagens de conversão? Tenho vindo para preparar o caminho do meu filho, pelo bem de vocês. Mas vocês não querem entender. O tempo que temos é muito curto. E vocês estão distraídos com as coisas deste mundo que são passageiras. Tenho visto muitos dos meus filhos extraviando-se. E por isso vim para ensinar-lhes o verdadeiro caminho. Do outro lado do mundo, em Naju, Coreia, a serva de Deus tem estado comunicando uma mensagem severa ao mundo. Como modelo e mediadora para todas as raças, Nossa Senhora está chamando a nossa atenção na oração, suave, mas firmemente, no Seu Filho Jesus. Uma das manifestações mais recentes do amor de Deus pela humanidade está acontecendo agora no pequeno povoado de Naju, Coreia. Começou no dia 30 de junho de 1985, quando uma estátua pertencente a Julia Kim, casada e mãe de três filhos, começou a derramar lágrimas. Desde então, a estátua tem chorado muitas vezes, também lágrimas de sangue. Conhecida como a Imaculada Conceição, Nossa Senhora repetidas vezes tem pedido oração, sacrifício e penitência, instando-nos a não evitar estas ações, porque é através desta fórmula que a nossa luta se transforma em graças e bênçãos para muitas almas. A mensagem de Naju é paralela às de Akita e Fátima. A abençoada Virgem lamenta a quantidade de pecado no mundo e a falha dos seus filhos em fazer penitência. Ó, a multidão dos meus filhos que provocam a justa ira de Deus e o número de seus pecados, se deve temer a justa ira de Deus. Para que o fogo do céu não caia sobre a terra, eu oro sem parar por aqueles meus filhos que têm caído em vícios e corrupção, sofrendo no lugar deles. Mas, se não aceitam as mensagens que eu dou, se continuam acomodando-se as coisas do mundo, sem procurar as do céu, será muito tarde. Eu lhes peço isto, porque o castigo poderá vir para a raça humana. Uma das mais fortes mensagens emitidas ao mundo desde Naju está relacionada com o tema do aborto. Nossa Senhora tem me dito que estas pequenas vidas suplicam para viver. Que sofrimento poderá ser mais atroz que saber que estas vidas inocentes são forçadas a sofrer penas monstruosas, sendo arrancadas do ventre das suas mães? Oprime tanto a Jesus como a Maria. A Nossa Senhora está triste ao enfrentar toda a ignorância e a indiferença dos pais que matam os seus filhos. Estas vidas são sagradas. O mundo avança implacavelmente à ruína, enquanto Satanás emprega todo o seu poder para destruí-la. Eu desejo salvar o mundo através da vitória, da minha misericórdia e do meu amor. Por isso é que o meu coração imaculado triunfará. Se rezarem comigo e tomarem a minha mão com confiança, o meu coração imaculado com certeza triunfará. Nossa Santíssima Mãe vem repetidas vezes como uma Mãe Universal, amorosa e preocupada para avisarmos que devemos voltar ao seu Filho Jesus. Temos começado a ver a realização das mensagens de Fátima aqui na Ucrânia? No dia 26 de abril de 1987, os moradores da Ucrânia receberam um sinal de esperança. A Mãe de Deus apareceu em cima da igreja dos três santos da Santíssima Trindade no povoado de Hershev, localizado na Ucrânia Soviética. Isto aconteceu no aniversário do desastre de Chernobyl, na mesma hora e na mesma data. Marina Kizim, de 12 anos, indo para a escola, viu primeiro uma mulher no balcão da igreja. A notícia desta aparição se estendeu rapidamente. Pouco tempo depois, multidões estavam se reunindo para presenciar as aparições de Nossa Senhora na cúpula. Em 1914, Nossa Senhora deu uma mensagem dizendo que a igreja da Ucrânia sofreria um cruel trato e violações terríveis nos próximos 80 anos. Apesar das perseguições acirradas da fé católica, os ucranianos têm, clandestina, mas fielmente, mantido vivas as tradições da igreja. José Terelia, testemunha ocular destes acontecimentos, hoje está exilado no Canadá depois de passar 23 anos na prisão por causa da sua fé católica. Multidões, algumas das quais têm vindo das regiões mais longínquas da Rússia, têm visto e ouvido a Mãe Santíssima. Muitas pessoas de todas as religiões, luteranos, judeus e muçulmanos, têm presenciado as aparições e têm se convertido. José nos informa que a Nossa Senhora continua aparecendo em campos abertos e em templos de toda a Ucrânia. As aparições em Fátima predisseram a conversão da Rússia. Desde 1917 em Fátima até os anos 90 na Ucrânia, a Nossa Mãe Celeste tem nos assinalado claramente uma mensagem de urgência. Nos implora para que nós, os seus filhos amados, nos arrependamos e oremos antes de que seja tarde demais. Está aqui para nos ensinar o caminho. Através da história mariana, a mensagem de Nossa Senhora tem o mesmo significado. Embora o lugar, os videntes e as culturas variem, o propósito principal das visitas amáveis de Nossa Senhora desde o céu à terra é o mesmo. Maria deseja despertar os nossos corações adormecidos. Tirar as vendas dos nossos olhos, lembrar o amor contínuo e a misericórdia de Deus, apesar do nosso estado de maldade atual. Temos duas opções neste tempo crucial da história. Aceitar a petição da Virgem através das suas mensagens ou ignorá-la e enfrentar as consequências. A decisão é sua. Meus muito queridos filhos, eu, a mãe de vocês, os amo e quero incentivá-los à oração. Meus queridos filhos, eu sou incansável, eu os chamo, mesmo que estejam longe do meu coração. Sinto dor por todos aqueles que se têm extraviado. Lhes peço, entreguem-se a Deus por completo e vivam as mensagens que eu lhes estou dando. Amém.